Bom, a primeira coisa é que nós temos que aprovar essa reforma para eliminar o crescimento das despesas necessárias para o país, colocar apenas as despesas socialmente justificadas e aí sim vamos liberar recursos para investimento em infraestrutura, logística, aeroportos, estradas, ferrovias e hidrovias, além do transporte marítimo de cabotagem. Mas além disso, é importante dizer que o governo que tem a credibilidade atrai investimentos internacionais e tem recursos do mundo inteiro hoje que tem interesse em vir e investir no Brasil.